Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise e, é claro, você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comendo o que você achou do vídeo e compartilha. Bora falar de Marcinha de Jesus? Bora falar, gente. A irmã do Maicon, gente, ela estava indignada, chateada lá no Insta hoje. E, gente, não vou tirar a razão da Marcinha dessa vez, não. Não vou tirar, porque, realmente, descaso na saúde pública tem que resolver, gente. Pois é, não somente lá na Bahia, em Tajibá, mas em outros estados do nosso país. E só Deus na causa, realmente, com os problemas que todos os dias a saúde pública enfrenta. Falta de investimento, de insumos e outras coisas mais. A Marcinha veio dizer que foi, é aí, pegar ficha, né, senha, como queiram falar, para a mãe dela, de clínico geral, para ter aí, né, acesso ao remédio de pressão, gente, que a mãe dela toma. E só é possível marcar nas segundas-feiras, a partir de 5 horas da manhã. Aliás, 8 horas. Ela sai de casa às 5, né, para poder ser atendida somente às 8 da manhã. Isso depende muito, também, do lugar ali na fila, né, gente? Porque se você é a décima, quinta, vigésima pessoa, aí, muito mais tarde, você será atendido. Ela falou que as pessoas estavam indignadas na fila, a fila muito grande, né, inclusive pessoas idosas, necessitando de um cuidado maior, simplesmente para poder marcar para clínico geral. Ela marcou, inclusive, né, o arroba da prefeitura lá de Itajibá, e também o arroba saúde Itajibá. Para as pessoas entrarem, né, quem é morador de lá, reclamar, reivindicar que isso precisa ser mudado. Marcinha ainda disse, gente, que um tempo atrás, eles marcavam de segunda a sexta, e era bem melhor. Mas que de um tempo para cá, a saúde pública tem piorado muito lá aonde ela mora. Marcinha ainda disse que muitas pessoas perguntam o porquê que ela não paga um plano de saúde. Para ela, para a mãe, ela disse que não é rica, que ela ganha, sim, um dinheirinho do YouTube, mas que ela não tem condições aí, gente, de pagar um plano de saúde. Bom, gente, ela é bem mais humilde financeiramente do que o Maicon, o irmão dela, que dá para ver que, bom, ganha um salário mais avantajado do que a Marcinha. Afinal de contas, né, ele faz bastante viagem, tem muitas parcerias, compra muita coisa. Por que que o Maicon não pode fazer isso? Ou mesmo, né, juntar os irmãos aí, né, e cada um dar uma quantia em dinheiro e pagar um plano de saúde para a mãe. Eu não sei, gente, eu senti um pouco de indireta para o Maicon ali. Afinal de contas, a Marcinha realmente não parece ter muita condição financeira. Afinal de contas, a gente vê que ela não faz inúmeras viagens, né, não compra coisas direto para dentro de casa. Então, realmente, eu não sei como que fica essa situação, gente. Mas, que pareceu, sim, ser uma pequena indireta para o irmão, isso pareceu. Fora que, realmente, ela tem razão quando diz, né, gente, que é tudo caro, é complicado. E, também, né, que ela não é rica. Mas, eu quero saber, é claro, é a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o like e até o próximo vídeo.